Olá gente, estou aqui na farmácia de Deus para mais uma dica para você. Você anda nervosa? Você anda nervoso? Que tal um chazinho relaxante? Você pega quatro raminhos ou quatro folhinhas de capim cidreira ou capim santo ou capim limão e um bom punhado de melissa, ferve num litro de água, depois toma uma xícara de chá quatro vezes por dia e uma na hora de deitar. Isso aqui vai fazer você ficar muito mais calminho, calminho. Gostou da dica? Divulga com os amigos do meu canal, o canal André Rezende. Um abraço a todos!